Você não tem noção, na verdade, o que é que ele movimenta na essência, né? É quase isso que você está buscando. Eu conheci o Lacerre na universidade, dentro de um curso de criação e performance musical. E a gente se deu muito bem, conseguiu compor muitas músicas e, naturalmente, essa parceria Babi-Jackson e Lacerre, ela teria que acontecer. Influenciando o outro, se conhecendo, o que estimula essa coisa da ânima, da beleza, da cria, do poder transformar. As coisas todas estão totalmente interligadas, elas estão em sincronia. Agora, inclusive. Legenda Adriana Zanotto